Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quarta-feira, 4 de abril. Vamos ao Palácio do Planalto conversar ao vivo com a repórter Márcia Fernandes, que tem os detalhes da agenda do presidente Michel Temer. Olá, Márcia, bom dia para você. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a agenda do presidente Michel Temer hoje começa com a sanção da lei que flexibiliza o horário da transmissão do programa Voz do Brasil. Agora, com essa nova lei, as emissoras de rádio vão poder transmitir o programa entre 7 da noite e 10 da noite, não necessariamente às 7 em ponto como era antes. Existe uma exceção a essa regra, que são as rádios educativas. Essas, sim, vão ter que transmitir obrigatoriamente às 7 horas da noite. Já as rádios ligadas às casas legislativas, como a Rádio Câmara ou a Rádio Senado, elas também vão transmitir às 7 da noite. Só não vão transmitir se naquele momento estiver tendo alguma sessão no plenário de uma das casas. O tempo de duração do programa continua o mesmo. São 60 minutos, uma hora de programa, sendo que 25 minutos são as notícias do Poder Executivo. Os outros 5 são as notícias do Judiciário. São 10 minutos para o Senado Federal e 20 minutos de notícias da Câmara Legislativa. E ontem, o presidente Michel Temer, ele participou, ele concordou com a derrubada do veto. Depois de uma reunião com congressistas, o governo concordou com a derrubada do veto ao refis do Simples Nacional. Com isso, as pequenas e microempresas agora vão poder participar também desse programa de financiamento. O presidente do SEBRAE, a Fife Domingos, ele comentou essa medida. Ele disse que é uma questão de justiça, que os pequenos e microempresários possam também participar desse programa. Vamos ver um trecho da entrevista. As pequenas empresas não podem esperar. Elas chegaram no limite e que hoje mais de 600 mil empresas, presidente, serão beneficiadas. Não é com perdão de dívida, não. É com uma modalidade que permita lhes dar fôlego para poder quitar compromisso. Porque o pequeno quer pagar, ele não quer deixar de pagar. Ele não vive de deixar de pagar tributo. Ele vive do seu próprio trabalho. E no final do ano, com toda a crise que nós passamos, entre pagar fornecedor, pagar trabalhador ou pagar o imposto, o imposto ficou por último, porque o fornecedor ou o trabalhador o impediria de continuar. E esse é um ato de justiça do governo. Um ato de justiça para com todos eles. Até porque, presidente, é só olharmos... É que o Ministério do Trabalho não publica. Ele publica só as vagas que foram geradas. Mas se nós formos olhar, as vagas geradas positivas do ano passado e deste ano, são todas geradas pela micro e pela pequena empresa. Olha, Thaisa, e o presidente Michel Temer, ele também comentou a importância desta medida. Vamos ouvir. A micro e pequena empresa, sobre ter, digamos assim, o prestigiamento constitucional, também lembrou a FIFI, é geradora de empregos no nosso país. E emprego é o que mais nós precisamos. O Tesouro Nacional confirmou que recebeu 30 bilhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, referentes a contratos de financiamentos assinados entre 2008 e 2014. O valor representa pouco mais de 7% da dívida de quase 420 bilhões de reais do BNDES com a União. O dinheiro devolvido esta semana vai reduzir o débito do governo e representa 0,5% do PIB, o produto interno bruto. A renovação do ensino médio no país deu mais um passo. O Ministério da Educação finalizou a proposta de base nacional como um curricular, documento que vai servir de referência para o que vai ser ensinado nos colégios. Ela está sendo construída levando em conta o que está previsto na reforma do ensino médio, aprovada no ano passado. O espírito da base respeita o propósito maior da reforma do ensino médio, que tem total, eu diria, casamento com a autonomia dos jovens, com a definição dos seus projetos de vida. E para isso você precisa ter currículos que sejam mais flexíveis, respeitando, evidentemente, a base curricular, a estabelecida, que deve ser obrigatoriamente seguida por todas as redes de educação do Brasil e, ao mesmo tempo, garantindo o mínimo de autonomia por parte dos estados e dos próprios estudantes. Termina hoje o prazo para inscrição no concurso literário Faça Parte Dessa História do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e do Ministério da Educação. O concurso faz parte da comemoração dos 80 anos da política pública do livro didático. Podem participar os estudantes de ensino fundamental e médio das escolas públicas. São aceitas obras em diversos gêneros, como poema, conto, crônica e quadrinhos. Mais de 4 mil trabalhos já foram inscritos. E se você é um jovem escritor, não perca a chance. Estão no site do FNDE todas as informações e o formulário para inscrição. Cada vez mais turistas da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão têm mostrado interesse de vir ao Brasil. Esses países foram os primeiros a serem atendidos pelo visto eletrônico, uma iniciativa considerada de sucesso para o Ministério do Turismo. De acordo com o levantamento realizado pelo Ministério das Relações Exteriores, o pedido de vistos eletrônicos dos quatro países beneficiados aumentou 48% em relação ao mesmo período do ano passado. O crescimento foi observado em fevereiro e março, quando a medida entrou em vigor. E com base na média de gastos dos turistas, a medida deve injetar na economia brasileira cerca de 164 milhões de dólares. Os americanos foram os que mais aproveitaram a facilidade, seguido dos australianos. A política de facilitação de vistos, o E-Visa, faz parte do programa criado para estimular o setor de viagens no país e que pretende chegar a 12 milhões de turistas estrangeiros em 2022. Com o visto eletrônico, o processo de solicitação para a entrada no país dura em média 72 horas. Antes eram necessários 40 dias. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.